e aqui ó linda casa na vila nova pro oeste tá ali a gente já vê a edgar máximo zamboto tá rapidinho que você tem acesso aqui até a fernão dias então tem muita gente né que trabalha em são paulo e mora aqui nessa região tá aqui para cima que tem projeto de asfaltar essa rua né estão sempre cuidando aqui pra cima tem posto de gasolina tem mercado tem creche tem toda a estrutura né é um bairro residencial bem legal e a casa essa aqui gente a casa praticamente um é uma casa estilo casa de campo aqui ó proprietário plantou um pé de laranja pede limão plantograma é uma casa nova tá cabe oito carros olha só você joga eles mais para o lado você percebe aqui também que você que cabe mais carros aqui é bem grande mesmo a casa tem quintal com estrutura a água aqui o chuveirinho né para tomar uma ducha área de churrasqueira aqui excelente e tá aqui o grill novinho churrasqueira nova tudo novinho para um novo proprietário fazer inaugurar a casa casa nova casa nova tomadas 110 vezes 20 uma bela pia de mármore forno de pizza banheirinho social aqui com vaso essa parte aqui bem legal né tem aqui os rufos bem protegido né pode cair chuva aqui até umas horas que vai ficar protegida você pode pôr aqui comidas pode pôr ferramentas fazer um jardim e fazer um qualquer coisa né é uma área da casa e pode ser bem útil e aí e aí e aí e aí e aí e os quartos e aí o acabamento de gesso no canto dos o teto e aí E aí e é toda pintadinha casa novinha tá ninguém nunca moram nessa casa A ifia nova tudo e me arrume a bedtime aqui um quarto, tomadas espalhadas temos aqui um outro quarto uma suíte tá aí gente uma senhora casa um quarto, tomadas espalhadas